A gente agora sai daqui de São Paulo, sai daqui de São Paulo pra trazer um outro caso terrível. E aconteceu na região de Goiás, a Tayhane que está em Brasília vai nos trazer o destaque. Sabe aquela influenciadora? A gente falou aqui no Brasil Urgente, aquela influenciadora que foi colocar um preenchimento no bumbum e acabou morta. A Anvisa já está regulamentando isso, já deu uma decisão sobre isso e a Tayhane vai trazer pra gente. É essa influencer, uma moça bonita, jovem, que em busca da beleza acabou buscando um procedimento estético. E a Tayhane Mello, direto de Brasília, tem o destaque. Boa tarde, Tayhane. Oi, Garrafa, uma boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui nesse sábado no Brasil Urgente. Pois é, ela tinha apenas 33 anos, colecionava mais de 40 mil seguidores nas redes sociais, deixa dois filhos e foi como você falou. Ela estava em busca ali de um procedimento estético, uma aplicação de uma substância que é perigosa, que deve ser aplicada apenas por médicos. Portanto, ela procurou uma clínica de estética que, segundo a família, já era uma clínica conhecida, ela já havia feito outro procedimento estético nessa mesma clínica e acabou falecendo depois de pegar uma infecção generalizada. Ela chegou a ficar 10 dias internada, mas não resistiu e acabou falecendo. Daqui a pouco eu trago mais detalhes. Você vê, jovem, dois filhos, dois filhos pequenos que acaba deixando, essa mãe aí acaba deixando por conta de um procedimento estético. Já tinha sido, até os especialistas chamam esse procedimento do PMMA, que é o preenchimento do bumbum ali com um produto químico, que é a cirurgia sem bisturi, que é colocada ali numa seringa e aí é o preenchimento. Os especialistas colocam, inclusive, que não se deve fazer esse preenchimento, é proibido fazer esse preenchimento. Só é usado esse tipo de material quando há algum tipo de má formação no corpo. Aí sim é utilizado esse material. E nesse caso aqui, me parece que era em busca de estética, era em busca de beleza, que essa menina jovem deixa dois filhos em razão de um padrão de estética, muito que é colocado até nas redes sociais, não é verdade? É verdade.